Estamos em João Câmara, aqui mais precisamente no loteamento, em frente a um terreno que o prefeito de João Câmara mandou um projeto de lei para que esse terreno fosse doado, o pessoal que reside ali na favelinha próximo ao foro de João Câmara. Joana, você sabe o que aconteceu, o prefeito mandou um projeto para a Câmara e a Câmara devolveu porque achou que estava faltando algumas coisas referente a benfeitorias aqui. A assessoria jurídica disse que o projeto tinha irregularidades. Vocês estão sabendo o que está acontecendo sobre isso? O que repassaram para a gente é que ia ser feito o calçamento para melhorar a situação dos moradores, com água, com energia, para que melhore cada um. A gente esperamos isso, que o prefeito retornou o processo para o prefeito e que o prefeito tome a iniciativa, Maurício Monel, para entregar o terreno dos pessoais que já faz tempo que a gente está na luta, não é fácil. E contamos com vocês, né, agora? Joana, como é que está a situação hoje com essa chuva lá na favelinha? Está uma situação difícil, né, que todo mundo sabe. É um sofrimento que já faz mais de... faz oito anos, entre tudo, né, que vem ocorrendo esse sofrimento dos moradores. E quem já presenciou lá já viu a situação de cada uma família que mora lá, né, nesse local. Vamos falar aqui com Irã Nilda, não é isso? Como é que está a situação na favelinha hoje? Nós estamos ali numa situação muito difícil, porque quando chove, as forças, as forças se estouram, e já fizeram muitas reportagens, Maurício viu, o Manel não viu não, porque ele nunca foi ali na favela. Desde o dia que ele ganhou, só quem vai lá é Maurício. A verdade a pessoa tem que dizer. Dona Irã Nilda, quando você fala de Maurício, você está falando de Maurício filho ou Maurício pai? Maurício pai, porque nem Maurício filho eu conheço. Maurício pai me conhece, porque não tenho nada contra ele, né? A verdade a gente diz. Agora, oito anos que nós estamos ali dentro do sofrimento, é cobra, é caranguejeira, é toda mudiça ali dentro daquela favela. E a gente está pedindo, por favor, você olhe para a gente, porque ali tem gente, não tem bicho não. Continuamos aqui com Dona Margarida, que é uma batalhadora junto com esse povo aqui. Há muitos anos, não é isso, Dona Margarida? A senhora luta e a senhora viu bem pertinho de chegar agora o sonho e de repente voltou. Mas a senhora entendeu e o povo lá entendeu que essa devolução da Câmara é para o bem de todos? A gente entende e na mesma hora desentende, sabe por quê? Porque isso aqui era para estar feito, antes de dar promessa para a gente, era para ter feito tudo direitinho, para poder dizer, tá, o terreno já vai fazer o documento, né? Mas não, depois de dar esperança a gente, aí tira nova, tira esperança para dar desilusão de novo a gente, né? Porque é uma desilusão. Eu sei que é certo fazer tudo isso que a gente está falando, mas é para ter feito antes de prometer o terreno a gente. Dona Margarida, eu fiz uma reportagem lá, eu estava com alguns meses, não é isso? Depois daquela reportagem, o prefeito Manuel foi lá falar com vocês? Não, no dia que você foi, com dois dias, foi no outro dia tarde, quem foi lá foi Maurício. Porque Maurício é uma pessoa que se fosse o prefeito, a gente não estava com lá, não. Quando você vai falar Maurício, mais uma vez, é Maurício o pai ou Maurício o filho? O Maurício o pai, porque o filho também eu não conheço. É isso que eu vou deixar bem claro, João Câmara. O prefeito de João Câmara, está aqui, vocês ouviram o pessoal falando? Viram a reportagem, não foi nenhuma vez lá. Mas o Maurício Caetano, o professor, esse foi lá com dois dias após a reportagem. Então, nós estamos aqui sendo justos. Outra coisa, dona Margarida, os vereadores vieram aqui com a senhora. Quais são os vereadores que vieram aqui olhar o terreno e explicaram à senhora a situação como era? Foi Irandi, Enio, foi Enio, Irani e aqui. E foi, foi Rubinho. É, foi Rubinho. Eles falaram o que quando vieram aqui? Vieram ver o terreno porque disseram que para botar na câmara eles tinham que provar que tinha no terreno. Aí vieram ver o terreno e a gente já mostrou onde era o terreno porque eu já tinha vindo aqui já uma vez com o Maurício. E o Maurício já mostrou o terreno, então a gente só vinha mostrar onde ia ser o terreno. Dona Margarida, então nesse momento a senhora continua a sua batalha. A senhora, estou vendo que a senhora está lamentando porque retornou. Mas espera que seja bem rápida a saída de volta, o projeto da câmara, não é isso? A gente está confiante e confiante em Maurício e no vereador que tenha piedade da gente. Porque só essas lebrinas de chuva que deu, porque não choveu. Vocês, todo mundo sabe que aqui em João Camargo a gente ali não choveu. As lebrinas de chuva. Mas está lá os esgotos de fósforo que ninguém consegue mais nem comer. A gente acorda na catinga e dorme na catinga. A gente toma café e janta na imundície. A gente toma pior do que pouco. Pelo menos as carras dos poicos, hoje em dia é tudo cimentado, é tudo limpinho. Todo dia se lava. E a gente ali está na imundície. Que só Jesus, nem Jesus, eu sei não o que acontece com a gente ali não. Que a gente está movido pelo milagre de Deus. Dona Margarida, a senhora e as meninas foram, essas últimas três semanas, vocês foram lá na câmara. E quando chegaram lá, ficaram lá fora, o presidente mandou entrar umas vezes, não foi isso? Não, a última vez que eu fui, aí eles não queriam, nem tinham lá dentro, não queriam nem deixar a gente entrar. Mas aí Gilberto falou lá e botou a gente a força para dentro lá. Então, João Camargo, nós estamos mostrando para vocês o que está acontecendo aqui com o pessoal da favelinha. Oito anos que é essa batalha. E no dia que se manda um projeto para a câmara, ainda vai com irregularidades. Quem disse isso foi o procurador da câmara, o ex-vereador Flávio Samir, que é um advogado. E os vereadores não podem aprovar algo que esteja com irregularidades, não é isso? Então, nós esperamos que o prefeito Manuel, apesar que ele não veio aqui nenhuma vez aqui, os moradores estão aqui provando isso, que ele resolva essa situação. E o pessoal, algo interessante, apesar de o prefeito Maurício não ser mais prefeito da cidade, mas a senhora disse que confia em Maurício, não é isso? Eu confio nele, se ele estivesse no comando, ele já tinha dado os terrenos da gente. Eu tenho certeza, João, se Maurício fosse o prefeito, ele já tinha entregado os documentos para a gente. É isso, João Câmara, blog do Jazão, em cima da notícia.